As pessoas voam felizes Tinto que a galera errou Ah, vai pegar o gato É, fugiu Ah não, vai ter os caras ali de novo Ai, que fio da puta Até o meu cinto Não, meu cinto não, quase que tem um empato Até eu sei, só se fiz paródia com isso Se eu sentia, se eu sentia Se eu tivesse esse, eu não seria que nem eu sou Tá vendo o link da sua época é rap... Ah, se eu mesmo Tipo, fugiu a mulher calada na TV, cara foda Lembra do Faustão Penteiro? Como eu... Fode que é o Faustão Penteiro O Aleprócio afio o negócio que tu pode fazer com cato? Ou esse? O Aleprócio afio que tá pra fazer com cato no choco Ah, eu tô sem gato, eu tenho que sequestrar um aí O que que dá pra fazer? Nem que... Ah, eu quero saber, a minha mente é um pouco melhor Mentira, não Pedro, tá ligada com aquilo que tu tem que ficar 8 horas no meio do mapa? Uhum Não sabe como é isso? Meu興 Meu興 O Cris cachorro nesse jogo é tipo Baby Zombie, tá? Ah, tá. Baby Zombie! Entendi, entendi. Não, é que o jogador de Minecraft tem que fazer a comparação, tá ligado? Pra entender. Não, não, jogador de Minecraft não. Ah, tá, já, mas que ela tá frinquinha. Comparar a música da Magic League com música de Sonic. Valeu, mas respeito, viu, jogador de Minecraft. Tchau, pra ver, eu vi dentro. Cês tão ouvindo isso? Não, deixa eu aumentar o volume. Mano! 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 Que que foi isso? Aquela busca do gicha! Mano! Eu acho que era atrás do balcão. Pois é. Ou será que é o segundo andar? Mano! 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 Esse cara veio feio e falou amor de boi e foi morto. Meu Deus, meu coração. Ai, meu coração. Ah, o negão lá que todo mundo joga, ele se chama Brandon. Manta? Caralho, se você usar catnip, você fica em câmera lenta. O que tá acontecendo? Caralho, o que tá acontecendo? Time to head home. Ai, caralho! É os jogos. É os jogos. O que tá acontecendo? Ai, caralho, eu tô tudo pra... Ai, caralho, eu tô tudo pra... Ai, caralho, eu tô tudo pra... F***, eu tô tudo pra... Olha isso! F***, eu tô tudo pra... Que que tá acontecendo? Cara, você deve estar no caldo cacete. Meu Deus... Bem, acho que eu tô batendo... Gato, gato! Au! Que p***a, f***a! Que p***a! É broxa, velho. Não aguenta mais essa briga. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Cara, tem gato caindo no céu. Ai, chuva de gato. Caralho, que... Caralho, que... Incrível. Esse bagulho que ela comprou na chamba, que caralho. Ah, tá! Ó, exército, eu não faço nada. Mano, que bom que o exército tá cagando pra mim mesmo. Eles não soltaram pra mim, né? Ah, mas daí a p***a tá ali, velho. Puta, que pariu. Brother, a história que vai ficar inimigo até face, talvez. Pra caralho. Mano, eu quero ver como é que vai ser o próximo dia do período. Que provavelmente vai ser o último. Então... Ai, que susto, velho! Ai, caralho! Ai, caralho! Morre, diabo! Isso é o que tá acontecendo? Por que Deus tá p***o? Como é que ele é forte, velho? Ele é o Boku. Não sei o que me ocorre, nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Nada acontece feijoada. Como é que... Como é que... O... 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 O lado negro da força... O lado negro da força... O... O gato! O... O... Cara, joguei! O... O... Foguinho, foguinho! Ô Pedro, sabe qual que é esse jogo que cê tá jogando? Não. É jogo do Maynichong. Eu... Mais respeito que jogador... Mais... Mais... Mais respeito, viu, Honey? Que jogador de... Mais... Que é um... Valeu, Brunson. Mais respeito, viu, jogador de... Mais... Oh... Oh, velho! Pr leave's the Tower. Pizz sotto tower. Gente, gostaram do meu cadeado aqui? Seu cadeado? Deixa eu ver o cadeado. Deixa eu ver. Cara, ah.... R$$$%& Tá... Peraí cachorro... Eu tenho S aqui, droga. Não! Tu?! Cachorro no masculino... Não! Tu! Não, não... Cara, não os carros... O que você fez Wii U? As iniciais do Umbula... Ou do... Não, não, é um bagulho que eu vou botar um anti-rambol aqui. Cadê esse? CACETEEEEEEE! Edu, aqui, ó. Edu Koff, eu vou... AAAAAAAA! Edu Koff! Mas, nossa, parece que eu tô com um prédio na minha boca. Que porra é essa? Não era pra sair aquela máscara lá? É a maluco, é a máscara. Ah, tá. Porra, é a caricatura, tá ligado? Minha. É, caricatura. Tá muito fofo. Tá, mano. Eu tô tento com o derrame, com o zóio. Oxi! O derrame ali, ó, no zóio. Ô, Pedro, que limpa isso pra tu ver como tu falou? Como que limpa? Tu não tá transmitindo?